Programa Multimídia no Cariri Garden Shopping, na cobertura especial do casamento coletivo oferecido pelo Cartório Paris em parceria com Cariri Garden Shopping. Oito casais estão casando nesse momento e você acompanha tudo no seu programa Multimídia. Programa Multimídia no Cariri Garden Shopping, na cobertura especial da celebração do casamento coletivo oferecido pelo Cartório Paris em parceria com Cariri Garden Shopping. Agora eu vou conversar com a Juliane. Boa noite, Juliane, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vou conversar com a Devaldo. Boa noite, Devaldo, tudo bem? Tudo bem. Bom, eu queria saber de vocês qual a emoção de estar casando no shopping, um casamento inusitado, diferente, muito bonito. É, com certeza foi muito bonito. A gente ficou muito emocionado com o Cartório Paris, né, junto com Cariri Garden Shopping. É, a gente ficou muito feliz. E você, me fala da sua emoção de estar casando no meio do shopping. É muito, eu vi que eu tô todo tremendo aqui ainda, viu, nem sei lá, não esperava não. Foi bacana demais, gostei muito. E que é bom? Teria amor no seu pai. A cerimônia foi linda, né, isso? Foi, foi muito bonito. Agradeço muito ao Cariri Garden Shopping e o Cartório Paris. E a gente ficou muito feliz. E agora eu vou conversar com ela, Carla Xavier. Ela que está baileando o Cartório Paris. Boa noite, Carla, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Que honra ter vocês aqui, né? É pra gente também uma honra, uma cerimônia muito bonita. Fala um pouquinho pra gente dessa cerimônia inusitada, né, isso? É, pra nós foi muito importante isso, porque é uma forma de nós nos aproximarmos da sociedade juazeirense, dizer pra eles nossas intenções, de fazer valer os atos da vida civil, o casamento, que é a regularização da vida dos casais. Eu acho que muitas vezes os casais não têm condições de se casar por causa dos custos, dos emolumentos cartorários. E aqui nós fizemos, custeando junto com o Cariri Garden Shopping. E isso foi super importante pra nós e pra sociedade juazeirense, né? Com certeza. Uma iniciativa louvável. E é muito bem organizado, tanto pelo Cariri Garden Shopping, os parceiros e o Cartório Paris. Bom, Carla, quantos casais casaram hoje nessa noite? Oito casais. Oito casais. Foi muita luta, muita briga pra chegar aqui. E eu quero dizer que eu fico muito feliz. E eu agradeço ao povo de Juazeiro, agradeço ao Cariri Garden Shopping, Agradeço aos casais que confiaram isso a nós e a vocês também que estão aqui nos dando cobertura. Pra nós é muito importante. Maravilha, a gente é que agradece. Agora eu quero que você convide quem está em casa a assistir um pouco da cerimônia que você acabou de realizar. Bem, vem cá, gente. Vamos assistir a cerimônia. Vocês vão ver. Algumas noivas aí que tiveram a intenção de casar, vai pensando no assunto, tá? Obrigada, querida, pela sua participação no Multimídia. Obrigada a você. Você que é muito linda, tá certo? Obrigada. Acompanhe mais e mais os do Casamento Coletivo no Cariri Garden Shopping. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande. Agora eu vou conversar com eles, os dois juízes e pais, que nessa noite celebraram esse casamento belíssimo, muito bonito de se ver aqui no Cariri Garden Shopping. Vou conversar com o Luciano. Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite. Como é que tá, Elisabeth? Tudo bem. Boa noite, Josival, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, Luciano, eu gostaria que você me falasse um pouquinho dessa cerimônia que aconteceu hoje à noite, muito bonita aqui no Cariri Garden Shopping. A promoção do Cariri Garden Shopping tá de parabéns. Foi muito bonita essa celebração. Brindamos a todos esses casais com uma cerimônia maravilhosa. Com certeza uma bonita cerimônia. Bom, Josival, me fala um pouquinho dessa iniciativa do Cartório Paris junto com o Cariri Garden Shopping e realizar essa cerimônia coletiva e gratuita. Para o Cartório foi uma honra muito grande realizar essa cerimônia juntamente com o Shopping. Esperamos que se repitam por mais alguns anos. Com certeza vai se repetir. Uma belíssima iniciativa. Fala um pouquinho pra gente, pra quem quer casar, como é que faz? Primeiro passo, comparecer no Cartório Paris, pra gente prestar todas as informações. Aqui não seria possível informar tudo que é necessário pra dar entrada no casamento. Mas é só comparecer, procurar a gente, ou eu, ou o Josival, ou a Débora, que somos responsáveis pelos casamentos, pra gente informar tudo direitinho pra vocês comparecerem lá e realizar esse sonho que foi realizado hoje aqui. Maravilha. Josival, onde fica localizado o Cartório Paris? Fica na rua São Luís, número 161, no centro. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois no Multimídia e parabenizar por essa belíssima iniciativa. Obrigado. Estamos de parabéns. Inclusive vocês que participaram dessa festa. Obrigada. Obrigada, Josival, pela sua participação no Multimídia. Obrigado. Parabéns. Agora acompanhe mais imagens do casamento coletivo oferecido pelo Cartório Paris e Cariri Garden Shopping. Nunca se esqueça nenhum segundo Agora eu vou conversar com mais um casal que participou da celebração na cerimônia oferecida pelo Cariri Garden Shopping e o Cartório Paris. Com a Maria Neuma. Boa noite, Maria Neuma. Boa noite. E com o Jackson. Boa noite, Jackson. Boa noite. Bom, fala pra gente da emoção de estar casando em pleno Cariri Garden Shopping. Assim, pra gente tem uma surpresa, um momento de alegria, né, que você não imaginava que fosse tantas coisas boas. Mas eu só tenho a agradecer. Muito bom. A presença de todo mundo, da família. E assim, é muito bom. Aconchego bom. Gostei. Bom, Jackson. Fala um pouquinho pra gente da emoção que você está sentindo casar em pleno shopping. É muito bom. A emoção foi muito grande. O evento muito bonito que fizeram pra gente. Só tenho a que agradecer. Bom, gente. Falando um pouquinho desse momento, que é um momento de compromisso, a celebração do matrimônio de vocês. Ah, sim. É mais um compromisso mais sério. É uma responsabilidade maior. Mas estamos juntos e vamos conseguir. Não dizem isso. Vocês já moravam juntos? Não. O casamento agora foi pra selar a união? Foi, sim. Com certeza. Com certeza viverão juntos para sempre. E depois que nós receber as bênçãos do céu é que vai ficar melhor ainda. Então vocês vão casar na igreja também? Isso. É. É o primeiro passo aqui, né? Você acompanhou no seu programa multimídia todos os melhores momentos do casamento coletivo oferecido pelo Cariri Garden Shopping e Cartório Paris. Programa multimídia nos melhores eventos fazendo as maiores coberturas. As Romeo was bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter. But without you, I give up. Now I can't sing a love song Like the way it's meant to be Well, I guess I'm not that good anymore But baby, that's just me Yeah, I will love you Baby Yeah, I will love you